Mas foi na notícia, DJ Silva original, é o nome do homem Ae DJ Silvão, ta ligado né Cheirozinho, hoje trajadinho, no baile ou brota, sempre elas posa Caralho, to no piquezinho, do jeitinho que as piranha gosta Cheirozinho, hoje trajadinho, no baile ou brota, sempre elas posa Caralho, to no piquezinho, do jeitinho que as piranha gosta Cheirozinho, hoje trajadinho, no baile ou brota, sempre elas posa Caralho, to no piquezinho, do jeitinho que as piranha gosta Cheirozinho, hoje trajadinho, no baile ou brota, sempre elas posa Caralho, to no piquezinho, do jeitinho que as piranha gosta Pede tapa na bunda safada, vai tomar botada, vai te machucar Você sabe eu sou moleque ruim, se tu moscar eu vou te penetrar Pede tapa na bunda safada, vai tomar botada, vai te machucar Você sabe eu sou moleque ruim, se tu moscar eu vou te penetrar Ô mulher para de conversinha, tu sabe que eu sou sincero Vou fazer sua pergunteva, tu me responde no papo ray Tu quer que meu boneco vá ter suae boca Ou sua boca que vai voei até meu boneco Tu quer que meu boneco vá na sua boca Ou sua boca vem do meu boneco Cheirozinho, hoje pré jardim, no baile ou broto Sempre elas posam, caralho to no pequizinho Do jeitinho que as piranha gostam Cheirozinho, hoje pré jardim, no baile ou broto Sempre elas posa, caralho, tô no piquezinho De um jeitinho que as piranha gostam Cheirosinho, hoje trajadinho, no bralho e o bralho Sempre elas posa, caralho, tô no piquezinho De um jeitinho que as piranha gostam Ô mulher, para de conversinha Tu sabe que eu sou sincero Vou fazer só perguntinha Tu me responde no papo reto Tu quer que meu boneco vai na sua boca? Ou sua boca que vai vir até meu boneco? Tu quer que meu boneco vai na sua boca? Ou sua boca que vai vir até meu boneco? Tu quer que meu boneco vai na sua boca? Ou sua boca que vai vir até meu boneco? Tu quer que meu boneco vai na sua boca? Ou sua boca que vai vir até meu boneco?